Olá pessoal, hoje eu quero ensinar para vocês como trabalhar com espátula. E tem diversos tipos de espátula e eu vou ensinar hoje para vocês dessa espátula de silicone, que você encontra em qualquer material de construção, de material de pintura mesmo, tem esse tipo aqui de espátula. Uma das maneiras que a gente faz para fazer abstratos, ou uma telinha para fazer parte da decoração, é a gente pega uma tela branca, pinta de branco, dá uma borrifadinha. Eu sempre utilizo essa forma de pintar, de borrifar um pouquinho com água, um umedecer, para que a tela segure mais a tinta, incorpore mais com a tinta. Então eu vou colocar, essa é a técnica de botar a tinta na própria espátula. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar tons de vermelho, laranja, amarelo, e sempre em degradê, olha. Vou botar um pouquinho mais escuro na ponta, vou botar a alisarinha aqui, é um bordô. Então, vou pegar a tinta assim, olha. É uma madeira, depois vocês podem criar mais todas as formas. Coloca, faz movimentos, inventar novas formas de pintura. Olha que interessante que fica, olha o efeito que dá colocando várias tintas na espátula. E aí tem esse tipo de espátula, olha, que é o que eu mais utilizo para fazer as flores, para fazer minhas telas, é esse aqui. E aí eu seguro a tinta, coloco a tinta, olha, para direcionar aonde eu quero colocar a tinta, olha. As várias maneiras de utilizar as espátulas. Carregando ela sempre de um lado, aí eu posso direcionar aonde eu quero que a tinta fique. E se tu colocares e jogar sem forma nenhuma, sem colocar ela numa parte da espátula, ela não vai seguir a linha que tu quer que ela siga. Ó, pode misturar também, mas eu sempre carrego do lado que eu vou colocar, olha. Do lado direito aqui, olha. Daí eu direciono aonde eu quero pôr. Ó. E a espátula, ela deixa bem fina a linha, se tu quiseres. Carrega ela bem na parte baixa aqui, olha. Tu pode seguir linhas com elas, por bastante tempo sem carregar, porque ela vai juntando a tinta de baixo, vai continuando a trabalhar. Ó, ainda não carreguei e ela já continua trabalhando, ó. Tu vai baixando ela até acabar com a tinta. A espátula é uma parte mais difícil da pintura de, da gente trabalhar. Então, isso requer bastante treino, bastante técnica. Mas pra treinar, vocês podem treinar em papel, não precisa só treinar em tela. E vai trabalhando, colocando tinta, tirando, colocando, até aprender e dominar bem a espátula. Ok? Então, vamos treinar, porque pintar não é, não é, não é difícil, é fácil. Só requer treino e dedicação e a gente querer muito aprender a pintar. Ok? Então, aguardo os próximos vídeos e pras próximas técnicas e as próximas dicas. Até lá!